Toca aquela que toca no pica-pau! Toca no pica-pau! Toca aquela do pica-pau! Toca no pica-pau, pica-pau! Nossa, que nostalgia mesmo! Não arrepiei, mano! Dito demais! Toca no pica-pau, mano! Toca no pica-pau, pica-pau! Essa música é difícil! Toca aquele pica-pau, pica-pau! É gostoso, mano! Muito bom! Não é na Rússia, não! A gente faz isso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!